O que dizer do novo medicamento liberado nos Estados Unidos para a doença de Alzheimer? Eu sou o doutor Alexandre Cavalcante, médico geriátrico e eu ensino você a cuidar adequadamente daquela pessoa que você ama e tem a doença de Alzheimer. Foi liberado recentemente um medicamento chamado Lekanemab, é o segundo do grupo. Primeiro veio o Abucanumab e agora o Lekanemab. É um remédio eficaz que reduz a evolução da doença, mas que ainda não foi liberado pela Anvisa e que nós vamos ter muito problema porque ele custa muito caro. Atualmente o custo ano é de 120 mil reais, então é uma coisa que está fora da nossa realidade. Mas são esperanças positivas. Lembrar que esse medicamento tem sim seus efeitos colaterais, então ele pode causar em alguns pacientes micro hemorragias dentro do cérebro e isso pode ser um problema, mas nós estamos evoluindo nesses tratamentos e eu acho que no futuro próximo, talvez não exatamente esse, mas algum outro parecido vai chegar para a gente e nós vamos ter a possibilidade de usar isso nos nossos pacientes. No momento, ele foi aprovado, não está aprovado no Brasil, é muito caro e isso limita muito a nossa utilização. Mas estamos avançando e é isso que nós queremos. Gostou? Compartilha, divide com mais pessoas, esclare essas pessoas sobre as realidades da doença de Alzheimer. Um abraço!